O que é isso? O que é isso? É um dinossauro. Conseguiu? Seu louco safado, você conseguiu. Ellen, podemos esquecer a teoria do sangue frio. Ela não vale. Estão errados. Esta é uma criatura de sangue quente. E eles não vivem em pântanos. Este aí tem um pescoço de uns 8 metros. O brachiosauro tem 9. Puxa vida. Vamos enriquecer com este lugar. E são velozes? O tiranossauro rex corre a 50 km por hora. Tiranossauro rex? Disse que tem um tiranossauro rex. Repita. Põe a cabeça entre os joelhos. Doutor Grant. Querido doutor Arsettler. Bem-vindos... ao Jurassic Park. Estão se movendo em manadas. Eles se movem em manadas. Como fez isso? Eu mostrarei.